Então, olha essa imagem, olha essa misteriosa luz verde que chama a atenção em todo o mundo. Essas são imagens que chegaram através das agências internacionais. Essa luz foi vista na Ásia, nesta noite, cruzando os céus. Olha no aeroporto, a pessoa gravou, a luz chegando. A luz chegando, olha a luz passando, a luz verde, no céu, altíssima velocidade, cruza o céu. Aí é Japão, aí China. Olha aí a imagem, China. Coreia do Sul agora. São vários flagrantes de um objeto voador não identificado, nas últimas horas. Alguns astrônomos dizem acreditar que se trata de um meteoro brilhante, conhecido como bola de fogo. Mas até agora não foram encontrados rastros de meteorito ou fragmentos. Outros da área informam que jamais viram algo parecido. Isso aconteceu nas últimas horas na Ásia. Vindo para o Brasil... Oradores de cidades do interior de Minas Gerais disseram ter visto uma bola de fogo no céu na noite desta terça-feira. Em um vídeo feito em Sarduá, é possível ver um clarão que passa em alta velocidade. Nas cidades de Gonzaga e Santa Efigênia, testemunhas teriam ouvido uma grande explosão e sentido um tremor. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o fenômeno. Parece ter sido um meteoro, não é? Igual a um do Japão. No leste do país, uma luz verde misteriosa que apareceu no céu deixou muita gente intrigada. Repare que o ponto luminoso de cor esverdeada parece uma bola de fogo também. Isso aí aconteceu no Japão. Segundo os astrônomos, o fenômeno pode ser mesmo de um meteoro muito brilhante que se chama bola de fogo. E cada um trabalha numa área de segurança nacional. Tem um controle de defesa aérea que fica em Recife e o outro que fica em Curitiba, chamado Sindacta. É centro integrado tático de defesa e controle do espaço aéreo, que se chama Sindacta. Então, lá ficam as caças. Cada vez que tem uma invasão do espaço aéreo, as caças são acionadas com a intercepta. Ontem, esse objeto foi visto em cima de Recife por volta de oito horas. Recife. Oito e cinco, ele estava sobre o governador Valadares. Só para você ter uma ideia, de Recife e governador Valadares, são 2.475 quilômetros. Como é que ele percorreu essa distância em menos de cinco minutos? Isso aí, o que você viu, foi ele passando em cima de governador Valadares, a 70 mil pés. Sentiu, né? E você viu o que aconteceu com a aeronave, que passou na mesma rota? A aeronave narrou que viu um clarão e depois tremeu embaixo da aeronave. E os caras, assim, meio assustados. Quando o avião chegou no Rio de Janeiro, em São Paulo, estava todo perfurado por baixo. A aeronave decolou do Rio de Janeiro, perdão, decolou de BH, né? E estava indo em direção a São Paulo. O copiloto fez o cheque externo da aeronave, a aeronave estava normal. Quando a aeronave chegou em São Paulo, o cara que foi botar o calço na roda, observou que tinha umas perfurações na fuselagem do avião, entendeu? E o copiloto falou, não, não, eu fiz o cheque externo, estava tudo normal, entendeu? Estava perfeito, não tinha nada. Aí o cara, então, vem aqui embaixo ver. Olha como é que estava o avião por baixo.